E antes de ver esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações E aperta nessa opção para você receber todas as notificações Quer comprar um TS3 de qualidade e melhor segurança? Chegues aí, lecão! Style é hot, meu amigo! Link na descrição! Canal do Implay, isso a Globo não mostra! E fala aí, galera! Beleza, mano? Tô aqui no começo do vídeo outra vez, hein, galera, mano? Tô aqui no começo do vídeo pra informar pra vocês aí, cara, que o clã 1kg está recrutando, beleza? Cara, requisitos e tudo mais vai estar tudo na descrição desse vídeo, beleza? E, cara, nesse vídeo aí fiz um vídeo de beta, hein, mano? Mais um vídeo aí da série antiga no canal que era Play Beta Essa série vai voltar aí, mano, o clã 1kg aí Mano, o clã vai brotar muita gente, vai estar muito bom, espero, né? Então, galera, se você quiser entrar no clã aí, mano, o clã vai estar aí, tudo requisito na descrição É só você estar colando no meu TS3 que vai estar aí na descrição também, beleza? Então, galera, é isso aí, fica com o vídeo aí de beta, beleza? Bora bater 100 likes nesse vídeo Se bater 100 likes nesse vídeo, mano, já é garantido o próximo vídeo de Play Beta, beleza? Então, cara, bora bater 100 likes nesse vídeo Então, é isso aí, mano, fui! Varanda up Isso Tava varanda, ela pegou C4 Boa! Aquele modelo, cachorro Marca 5, 2A, 2B e meio Um marca fundo, outro marca varanda Tô b Eu tô marcando o meia, cara, tô marcando o meia Peguei respaw meia de novo Peguei respaw meia, velho Mano, tem 3B aqui comigo Entra aqui o... É B, mano? É B, é B? É B, tem B Não é B, tem B Mas no PC, pode marcar bem Cuidado, marca com A, fica, fica A, velho Cuidado com A lá, mano, tem ninguém olhando A É B, é B, é B, é B, é B, é B, é B Tá, mano, tá 42, 57 Menos 22, menos 57 a água Errei, eu tiro C4 caiu C4, C4 Boa time Meio, ó o meio, ó o meio Sai Bilnao, sai Ó o meio, ó o meio nimmto, sai lá Fica ai, fico, bora fazer a Dilma aqui, Dilma, Dilma, Dilma e ele olha o portão. Fundo ar, fundo ar. Dá cara não, dá cara não, tira a cara, tira a cara. Meio, 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 meio. Tirou quanto? Tirou quanto? 35. Meio, 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 meio. Tá, estou com medo de morrer aqui Tigran. Se ele aparecer aí tu avisa, cara. Boa! Que preguiça, garota, boa! Aquele modelo, tio. Ó, vai um varanda avançado que eu vou pegar o fundo. Bem, bem. Peguei respawn B também, então era pro barco chutar no meio. Smokaram May, muito smoke May, cara. Tô com medo de rushar May aqui. Não, rusha não, tá louco? Tô com medo de rusharem no meio. Varanda. Varanda passa onde? Eu passei a um, fica olhando costa aí. Dois varandas, dois varandas, dois varandas. Três varandas, três varandas. É teu, é teu. Pega, 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 bate, boa. Boa, mano. Outro, 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 outro. Outro fundo, 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 fundo. Ai, cagou em mim. Boa, boa. Caramba. Defecante. Boa, boa, boa. Ei, mano, marca a varanda recuado, velho. Marca a varanda recuado. Tomei de novo, eu tomei de novo. Tomei, eu tomei de novo. Ébe, ébe, ébe. Ébe, ébe, ébe. Ébe, ébe, ébe. Ébe, 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 ébe. Tá back, tá back, tá back. Eles entraram, entraram? Ele entrou, não, tá na água, subiu um. Eu fui pular com eles, me pangarizinho, eu tava... Pega o Tigrão. Boa, Tigrão. Boa. Tô comendo smoke nenhum, ó, Bid. Aí, mano, 3-1, C4 caiu. 3-1, C4 caiu. Só cruza. Costa, costa, só um, por... Nossa, Bid. Passou a bosta, passou a bosta. Ah, não. Boa. Ui, cê deu uma pinada corta ali, não é bom. Valeu, valeu. Eu dei duas balas dele. Vai, vou ver. Tô marcando o mei, mei. Tô mei, tô mei. Smoke, smoke, mei, smoke, mei. Passou, passou um varanda, passou um varanda. Acho que tem um varanda invertido aqui. Acho que é, acho que é. Passou um varanda, passou um varanda. Dois varanda, um varanda invertido. Um fundo, mei. Vai pro Abarth, vai pro Abarth. Dois fundos. Varando, varando, varando. Peguei lá, vai pro Abarth. Ah, mano. Ô, meu, varanda aqui. Marca, meu, varanda, pô. Um varanda e um fundo. Tem fundo? Mata e pega a tua varanda. Vai, vai, vai. Fundo, fundo. Trinta, trinta. Dentro do Bomb já. Tinha um varanda. O ouvinho. O cara passou por você e tu não matou. Eu não vi não, cara. Varanda. Ah, mano. Brigamos. Bora ganhar, bora ganhar. Calma, calma, cara. Olha esse A direito, rapaz. Olha esse A direito, mano. Não, tá faltando varanda aqui, mano. Esse Pau, olha a varanda aí, mano. Mas eu não vou olhar meio também. Mano, acho que eu vou avançar fundo no próprio round. Os dois rounds no meu que vai estar na cagada. Eles estão fazendo A, porque o A vai estar certo. É A, pode cair pro A. Olha essa varanda, mano. Ela cagou. Ai, três fundos. Ai, trinta e cinco. Ih, mano. Vai, Ney, tem onde é nosso? Não, tá no meio, tem no meio, tem no meio. Ai, velho. Ele riu só no meio já, de barretes. De barretes, pegando. Aí, ele vai botar fora. Fundo, fundo tem, fundo tem, Vinny. Não, não olha o dois de fundo não, cara. Tem no meio, carro do outro no fundo. Come, 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 come. Cara, não entrega não, mano. Nossa, velho. Embaixo da varanda, embaixo da varanda. Tinha janela. Tinha janela. Baixo, baixo. C4 que eu, C4 que caiu. Boa! Mano, o moleque que tava, tava dançando ali. Ué, o que eu vi mesmo. Deixa eu olhar a varanda, deixa eu olhar a varanda. Varanda, um fica me, fica me, um. Vai voar, o varanda quer toar. Fica, fica no meio, fica no meio, que eu vou olhar a varanda. Fica no meio. Um que tá no meio, um que tá no meio, olha meio. Tá bom. Vou olhar meio, vou olhar meio. Ah, mano. Tá no... A varanda vestida, véi, vacilei. Passou, ó, o meio, vem. Ó, é fundo aqui, ó. Tem fundo e comendo. Ó, tigrão. Boa, tigrão. Mais um, mais um tigrão. Ó, varanda, ó, varanda. Tem mais um tigrão, tem mais um tigrão. Não, sim, eu sei, vou reclamar. Boa, boa, Vini. Marcação tá certinha, cara. Mano, varanda voltou pro meio. Foi fundo A, de barriga. Não, tá no meio ainda, cuidado. Tá de barriga. Foi fundo A. Cuidado, Bart. Fundo A1. Ah, mano, esse moleque despeca. Cuidado, mano. Moleque aí, porra, caga bala. Calma, que eu tirei o cara, vou dar um pouco. Cuidado com o microfone aí, mano. O microfone de vocês tá dando ruído. Ele caiu, lado. Ele caiu. Mais um, direita. Mano, esse daí tá de alto, ó. É novo. Pega cá, pega cá. Bora fazer assim, bora fazer assim, véi. Come o fundo A lá, mano. Pode comer o fundo A. Quem pegou o respaw, quem pegou o respaw, come o fundo A. Só que tem que ganhar, viado. Tem que ganhar o fundo A. Ganha o fundo, ganha o fundo. Mas tem que se arcar agora. É, B, é, B, B, B. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É, B, 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 B. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não deixa entrar, não deixa entrar. Tô de campo, tô de campo. Entrou, entrou. Aí, viu. Entrou, caralho, mano. Não, você perdeu, mano. Você perdeu. Tirei nada, mano. Ah! Eu dei muito mal ali, cara. Eu não fiz como lá. Nossa, que granada. Tô morto. Pô, entregamos com menos um. Não, nem pode ganhar, mano. Dez donas, dez donas. Olha lá, vai despecar na cu da sua. Mano, tem que garantir, né? Ah, mas não pode perder. Mano, continua a mesma marcação, cara. Bem, fica no meio que tá no melhor. Fica a mesma marcação. É, mas o que se catar na primeira varanda é fácil lá, velho. Não pode avançar a varanda, velho. Avançar é entregar aquilo. Esquerda na varanda. É, então. Varanda, 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 varanda. É, mas marcava nada avançado, cara. Ó, esse... Ah, mano, esses caras... Esses caras tá cagando em mim. Pera, mano. Pera, Tic, não. Se estressa assim, não. Ei, fundo. Vai comer o meio mesmo. Esse cara tá cagando em mim, bala. Vai voltar, vai dar o beck pro B, ó. Tô no meio. Falei. Não, fica ali. Não, deram o beck ainda não, velho. Fundo A1. Cuida por tão meio, pelo meio em um. Ah, não. Tô com medo de desviver. Mano, 90. Base dele, 3 contra 1, mano. Cuidado, esse moleque caga muita bala, cara. Caralho. Não, vai só matar, velho. Nós venho com o dele, tá? Poder, a gente vai pegar o beck. Come ele que tu mata. Ah, não, mano. Não vai entregar, né? Boa, boa, boa. E tá esse aí, mano. Esse é o primeiro lado. Tamo junto. Bora, bora, bora. Metei o rush aqui no B. Bora, metei o rush no B1, mano. Menos um também pra nós. Nós tá na vantagem com o round. Já sabe. Já sabe, já sabe. Come, come, come. Eita, tapa. Tomei um tiro no pé. Deixa o bangar no tiro, cara. Tomei um tiro no pé, velho. Tô com um de HP. Tô com um de HP. É, geladeira. 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 Boa, boa, boa. Geladeira, 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 geladeira. Para aí. Boa. Portão, portão, portão. Boa. Valeu. Isso aí, mano. Vou puxar, vou puxar bait. Eu vou sim bait. Toma bait aqui, ó. Bora pescar, mano. Bora pescar, bora pescar agora. Bora pescar. Meio, 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 meio. Meio um. Peguei. Nossa, defecou. Vamos pro fundo, né? Vem pro fundo, vem pro fundo. Mata esse DG aí, cara. Matou o DG, tá bom. Puxa pescar, que tenta pescar parê. Cuida com essa aí, ô Bart. Calma, deixa eu ficar carneiro. Deixa eu ficar carneiro. Vocês rush. Vamos, barra. Vou de grão. Rush ou a, rush ou a, rush ou a com o cara. Vou plantar. Varando, varando, varando. Peguei. Pô, a cara acertei o Hs dele. Ó, Tigrão, 7 barra, 0 aí sim. Demi, demi. Bora, fundo lá, fundo lá, fundo lá. Vai, 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 um varando, vai, um varando lá. Vai, 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 vai. Um fica no carneiro e o tigrão rush. Bora, não descei. Entra, 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 tigrão. Ah, valeu, velho. Ih, Vini, deu mole. Cuida com a costa, cuida com a costa, cuida com a costa. Tô de alto. Espera, tio, tá pescando. Tem embaixo, tem embaixo, tem embaixo ali. Varando, eu vou cumprido. Volta, volta. Vou cuidar a costa. Vou abrir. Janela, cuidar da janela. Varando, a ruim. Vou abrir. Janela, 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 já é a janela. Ah, não deu pra matar, não. Boa. Boa. No rush aqui ninguém pega, não, cara. No rush ninguém pega, não. Vamos, torar B, torar B. Bora, B aqui. Ei, Alp, Alp, abre, mira, abre, mira a porta. Espera, dá cara não, dá cara não. Fica aqui no cantinho, fica aqui no cantinho. Tem um, tem um, tem um. Passou água? Pula água? Voltou, voltou, voltou. Olha o Conec, olha o Conec. Bora, três, dois, um, entra. Três, dois, um, entra. Bora, entra, entra. Oi, 28 só. Um porta, nossa, boa parte. Calma, calma, calma. Entra, 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 domina, domina, domina. Planta, planta, planta e domina. Acorda, acorda, acorda. 92, cara. Nossa, mano, boa, boa, os caras lá manjaram. Na hora que o Binho falou domina, eu virei as costas. Vamos fundo. Vou ficar no carneiro, puxa aqui com a C4. Na hora que você falou domina, eu virei as costas. Tenta pescar. Tá rushando um. Puxa, rusha aí. Tomei não, tomei não. Bangar, bangar. Tá, defeca. Tinha melhor não exaltar lá. Moleque que caga na bandioca. Não vai no fundo ar não, moleque que cagou o inimigo ali, velho. Nossa, você tá defecando, fumado. Pesca lá, mano, só pra se vingar. Boa, viado. Deve ter ganhado, velho. Ah, que bunda. É quatro aonde. Ali. É teu, Bart. Vai pelo meio, não vai pela varanda não. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. Bora, bora bem, bora bem, bora bem, bora bem. Bora bem, tem que estourar, velho. Tem que estourar, mano. Bora, bora estourar. Puxa cá, puxa cá. Puxa cá. Geraldo de AK, geraldo de AK. Sempre um com a varanda. Taca nada, taca nada, taca nada, taca nada. Ó, assim que você mostra pra mim. Ah, mano. Trinta e quatro, você vê esse moleque cagando. Portão, velho. Portão, portão, portão. Dois portão, dois, dois. Dois portão. Boa, Tigrão. Quatro caras, viado. Aí sim, hein. Tira fundo, vamos, tira fundo. Bora fundo, deixa a varanda, pega a C4 aqui. Tem um mirão, tem um mirão, tem um mirão. Quase eu fui pescado. Tem a praia do trem. É aquele defecante pra ver o trem. Pra mim não tem defecante não, otário. Ah, tem um Konec B, velho. Vai se fuder. Acho que vai passar a varanda aí. Vai passar a varanda, eu acho. Janela, 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 eu acho. Eu acho que é janela. Taca a janela. Tira, tira, tira. Segura o tempo, segura o tempo. Ah, velho, cadê o vivo? Chill, chill, chill. Eu deixei defusando. Defusando, defusando. Defusando. Ah, tava longe, cara. Calma, segura a varanda. Não, cara, como não? Os dois estão em cima de mim. Eu ia dar a volta, velho. Vai pra onde pro GG agora? Mano, agora a gente tem que ganhar ou ganhar, velho. E agora, mano? E agora? Bora varanda, bora varanda. Vem, vem, vem varanda. Tem uma cana no varanda. Vem, vem, cara. Não esconda. Cuida com o Konec B aí, mano. Outra vez vai te matar tudo isso. Konec, Konec, Konec. Eu tô dentro do A, já. Tá vindo com a C. Cuida da janela. Tinha janela. É nossa. Onde, 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 onde? Acho que é varanda, mano. Vai correr varanda, vim. Varanda. Então entrega. Nice, otário. É nosso, mano. Tudo nosso aí, viado. É nosso, mano. Na Calegentes aí, deu bom, cara. Deu bom com a Calegentes aí. É nosso. Que jogasse. Só patente. Isso aí, mano. Deu bom o Konec Kilo recrutando aí durante um mês, tá ligado. É isso aí. Fui. Tá ligado. Tchau. 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 Obrigado.